E aí galera do YouTube aqui é Koyosukein do canal Koyosukein Brasil Japão estou de volta de novo com um vídeo aqui para o canal e vim falar sobre as fontes termais no Japão chamadas de O-sense, certo? E fico com o vídeo aí do canal e eu volto já já para explicar 10 coisas sobre as fontes termais. E aí galera, voltei para falar sobre 10 coisas sobre as fontes termais do Japão, ok? Quem quiser ir para o Japão um dia, quem poder ir, quem não poder ir, um dia vai né? Quem sabe, quem tiver vontade de ir, aí vai lá e já tá sabendo dessas informações. Então eu vou dar essas 10 informações para vocês. Primeiro, para você ir numa fonte termais, você tem que pagar uma taxa, claro né? Tem que pagar uma taxa que custa em torno de 1.900 ienes a 2.900 ienes por adulto. Equivalente a 64 reais e 96 centavos a 99 reais e 15 centavos, nessa faixa, fica entre essa faixa, dependendo de fonte para fonte, lugar para lugar. É o preço por adulto, ok? Para crianças chega a 1.400 ienes, 1.600 ienes a 1.600 ienes. Equivalente a 47 reais a 54 reais e 20 centavos. É, nessa faixa, 20 centavos. Certo? Segundo lugar, banho. Você tem que tomar o banho antes. Você não pode chegar lá já entrando não. Você tem que tomar o banho primeiro, primeiro. Lavar bem as orelhas, lavar as unhas, fica bem limpinho para poder entrar lá, ok? Terceiro lugar, é proibido tirar fotos. É isso aí, gente. Não pode tirar foto, né? Levar câmera, celular, nem câmera fotográfica, nada disso. Não pode, ok? Quarto lugar, tatuagem. Não pode entrar com tatuagem nenhuma. É proibido tatuagem. Qualquer tamanho ou espécie. Porque tem relação com a Yakuza. Então, não pode entrar. Quinto lugar. Quinto lugar, está não nadar, né? Porque você não está lá para nadar. Você não está lá para nadar. Você não está lá para nadar. Você está lá para relaxar. Então, quando você entrar na piscina, fique lá para relaxar. Evite jogar água nas pessoas. Evite também não escorregar, né? Descer direitinho para não se machucar, alguma coisa, ok? Eita, poxa. Essa é boa. Essa é boa também. Sexto lugar, não espiar. Espiar as mulheres ou as mulheres olhar os homens e vice-versa. Não faça isso. É proibido. Espiar. Não vai fazer efeito nos animes japoneses, não. Porque o bicho pode pegar. Então, é proibido. Não faça isso. Sétimo lugar. Coloque a toalha na sua cabeça dobrada ou enrolada. Você usa a toalha, a toalha na cabeça enrolada. Entendeu? Ou se não, dobradinha. Fica bem legal. E outra coisa. Tomar cuidado para não molhar a toalha. E se ela cair por acaso, sem querer, dentro da piscina, você vai espremer ela. Mas não esprema dentro da fonte. Saia para fora e esprema fora da fonte. Um pouquinho distante, ok? Oitavo lugar. É proibido... É proibido... Desculpa aí, gente. Que eu... É proibido usar brincos, colares, pulseiras, relógio. Agora, óculos, eu não sei se pode usar ou não, né? Eu acho que pode usar. Porque se a pessoa tiver problema de visão, acho que não vai ter problema, não. O negócio é tomar cuidado. Porque não pode usar esses objetos dentro da fonte. Que pode cair, se perder, pode machucar outra pessoa e etc. Ok? Oitavo lugar. O nono lugar, quero dizer, me desculpe. Nono lugar. Você sabia que no Japão existem mais ou menos 100 mil fontes termais no Japão? Deve ter mais ou menos isso. Pelas pesquisas que eu fiz, é 100 mil fontes termais lá no Japão, hein? É muita fonte pra caramba. Décimo lugar pra acabar. Uma dica. Pessoas que tiver problemas cardíacos ou pressão alta, não é aconselhável você entrar lá, ok? Não é aconselhável. Porque você pode se sentir mal e acontecer uma outra coisa pior. Então, não é... É proibido. É proibido. Eu acho que não é... Não é obrigatório, não. A pessoa... Deve ser proibido entrar lá. Pelo motivo da pessoa ter problemas cardíacos e ter pressão alta. Então, acho que é proibido também, viu? É proibido. E uma outra dica muito importante que eu vou dar sobre isso, é... Você não passar muito tempo. Se você... Mesmo que você não tenha problemas cardíacos ou... Ou qualquer outro tipo de problema... É... Não é muito bom você passar muito tempo lá, não. Porque você pode sentir tontura quando sair de lá. Porque aí a sua pressão vai estar muito alta, ok? Então, esse é o conselho que eu lhe dou a você. É, galera. Eu vim falar sobre esses 10 dicas sobre o Japão, né? Falei sobre isso, sobre o O-100. Então, se vocês gostaram... Dê um like no vídeo. Faça seu comentário. Se inscreva no canal. Indique a seus amigos pra se inscrever no canal. Ok? E antes de terminar, eu quero falar sobre outra coisa. Dia 20 de janeiro, eu vou dizer o nome do ganhador do canal para o ingresso Anima Recife. Ok, galera? Domingo, dia 20. Quer dizer, a outro domingo que vem. Já tá próximo. Então, se você tem um amigo, peça pra se inscrever no canal e comente seu nome. Quanto mais vezes você tiver o seu nome e pessoas mais inscritas no canal que você indicou, aí você ganha. Ok, galera? Então, tô aguardando as inscrições e os comentários aí, viu, galera? Tenham boa tarde. Obrigado a todos. Eu acho que aí Brasil e Japão fica por aqui. Tchau!